Olá Bestris, tudo bem com vocês? Queria agradecer a vocês por estarem assistindo mais a este vídeo. Queria lembrar a vocês que por favor se inscrevam no canal se vocês não estiverem inscritos. É rapidinho, é só vocês olharem se estão inscritos. Se não estiver se inscreve, aproveita e ativa as notificações. Já deixa um like e um comentário neste vídeo. Um grande beijo para vocês e vamos para o vídeo. Ok, você com 22 anos, você estava voltando da Mansão Maromba falando que o Toguro representou, não era? Era por aí. Só para lembrar que não faz tanto tempo assim. Ai Mauricião, que comentário merda, viu? Minha cara de ****, né? Fera. Mauricião, estou pensando aqui enquanto a Xiu faz o meu almoço e eu coço o meu saco, fera. Você está vendo as tretas que estão rolando esta semana entre aquele senhor dono da Black School que parece que parece o Bob do Filhos da Anarquia, falando que o rendimento do grupo Soulplay... Mauricião fala o Soulplay porque eu sou o Playboy, tá? Ele falou que o rendimento do grupo Soulplay é um lixo. Fala pacho aí, Renato, que eu sinto mó atenção, que você fala pacho. Pacho! Isso, adoro quando você fala pacho. Eu acho que o maior presente que ele vai receber de aniversário, acho, tenho certeza que o maior presente que ele vai receber de aniversário é uma camisinha muito fera, né Mauricião? Eu vou dar uma Jontex porque eu gosto da marca e gosto do material deles. Eu quero levar o Gui num local, num local legal, chamado Vila Mimosa. Por quê? Pra ele perder a virgindade. É um lugar muito fera que os pais levam os filhos. Isso é uma tradição, né gente? Vocês vêm com a gente. Na igreja agora. Ah! Vamos descabaçar, né Mauricião? Mas enfim, Mauricião, cuspi fera. Tô pensando em pedir ao Gorgonoite pra eu ter o direito de resposta fera no canal de fofoca dele, pra eu poder colocar os pingos nos is e colocar esse senhor barriguto no lugar dele. Porque ele não é o Bob do Filhos da Anarquia, né Mauricião? Ele é um senhor barriguto. Olá, o Ramondinho, fala Brunão, tudo bem? Tudo bem, gostei. Quem é o Brunão, Mauricião? Eu não faço ideia, mestre. Vamos pesquisar quem é esse Brunão aí que tá com o Ramon. Daqui a pouco ele vai criar independência, vai se livrar da gente e vai seguir no hype dele sozinho. Fica chulo. O que você tá comendo, Mauricião? Esse barulho aí. É uma torradinha com pastinha de atum, mestre. Atum tá na sua dieta, Mauricião? Tá tilapia, mas atum também é peixe, né? É verdade. Cara, esse cara não sabe de nada, cara. Um bilhão é só o que eu vendo de Horus por semana, falando que é o melhor pré-treino do universo. Um bilhão é só o que o Gui vendeu de timaca peruana na miligrama, na época que ele tava tomando Masteron e falando que era natural, cara. Cadê o Alê? A Alê tá aqui, seu frango. Desgraçado. Ai, cara. Eu tenho preguiça de gente. O que o Kiko quer comigo? Ai, vai dar um carro pro garoto. Trocaria x6 por esse carro. Tá com bastante peso, né, Jordan? O Siban faz isso aí com a piroca, tá? Esse pezinho aí, ele levanta com a caceta dele. Fica ligado, hein, meu irmão. Fica ligado. Já tá na hora de ganhar essa porra desse olímpia, hein, Ramon. Como é que é? Como é que é, compadio? Tá todo mundo esperando. Posso acer o carro, Tati? O carro. Ó, cabriolet ainda. Cabriolet, mestre. Que mau gosto dos infernos, né, Maurício? Ó, cabro. Pensa, Valentina, lá atrás. Pedro, como é que você vai andar com um carro conversível desse na rua? Você quer ser morta? Você tá louca? Ainda bem que não moro no Rio de Janeiro, né? Se não ia passar na linha vermelha, já ia ver aquela linha chilena fera da rapaziada soltando pipa na vila do João e acordar com a vida. Ó lá, sorrisinho. Não tem sorrisinho. Não tem que ter sorrisinho. O treino é sério. Quando a gente grita, é porque tá doendo muito. Não é palhaçada. Não é risinho. Entendeu? Isso é o bodybuilder. Isso é o old school. Sacou? Desculpa. Caiu a chave. Oito mil reais e uma nova. Vamos no chaveiro, Maurício. Igor, short do Fabrício Pacholok é da Nike, né? O que denota que ele é do comando vermelho dessa cidade merda que é o Rio de Janeiro. Se fosse do terceiro comando, usaria Adidas, tá? Terceiro comando só usa Adidas e comando vermelho só usa a roupa da Nike. Uma cidade de merda, né? Rio de Janeiro tomado pelo tra... Pariu, essa perua é muito fera, Maurício. RS6 é muito fera. Esse carro é foda, cara. Tem 600 cavalos. 600 cavalos. É muito horse. Vamos ter que alongar o espaço do motor. Esse carro não serve pra mim, sabe por quê? Eu sou um cara... Eu fico muito conectado nas minhas coisas. Às vezes um cara meio desatento, eu ia comer todas as minhas seguidoras. Esse carro é a tua cara, Gui. Zero quilômetro? Zero. Caralho, tô nem com vontade de entrar nessa... Acabei de ver um áudio boladão. O da hora é esse, hein, pai? Olha, Gui, tem bastante espaço no porta-mala. Dá pra você guardar os seus anabolizantes quando você estiver viajando. Dá pra botar também o carrinho do seu filho, se é que você vai estar com o seu filho, né? Porque a gente sabe que não é prioridade. Prioridade é o shape. Aqui no banco de trás, dá pra você botar os equipamentos pra você ir treinar, dá pra botar o cinturão. Dá pra botar as suas luvas, dá pra botar os straps e etc e tal e tal tudo. Os suplementos. Muito fera. Olha que bonito, símbolo aqui atrás da Nissan. Agora eu preciso valorizar esse carro pra você não querer o outro mais caro. Então eu vou falar que ele é muito foda. Que pariu, meu. Que carro de bosta. Eu queria aquela Mercedes. Gui, meus parabéns. Esse é o seu primeiro carro. Eu estou te dando só com o que eu vendi de Dr. Peanut nessas últimas duas semanas. Porque as pessoas usam o meu cupom pra eu ficar mais rico ao invés de usar o caralho do cupom do Igor e ajudar esse moleque. Aí, ó. Fera. Obrigado. Gostou do carro, Gui? Ó, claro que não, né, meu. Porra, puta carro. Não, carro de bosta. Vi vários carros da hora aqui, meu. Meu pai me deu um carro popular de rico. Maurício, é popular, mas é fera. E é novo. Mais importante que é novo. Bem melhor do que um Porsche 2020. É um Nissan Kicks 2023. Fera, filhão. Feliz demais. Valeu? Já temos bastante fotos pra postar essa semana. Então já tá bom no engajamento. Valeu, Ale. Obrigado. Agradece lá o Marcinho VP por esse leilão fera do Comando Vermelho. Tamo junto. O que o Pacho tá fazendo ali, hein? Botando o arraão pra fora, Maurício. Vou resolver essa porra agora. Mari. Sabe o contrato do Pacho? Rasgue e taca fogo. Ele tá fora da probiótica. Então bota, 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 bota três demais, bota, 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 bota. Tchau, tchau. Tchau.